Embaixadores e embaixadoras, anormais, estou de volta para mais um Paulo Machado Cast e hoje eu vou receber aqui ninguém menos do que Reinaldo Zanon, o homem que está por trás de uma empresa que fatura atualmente mais de um bilhão de reais por ano, ou seja, meu querido, é uma pessoa de muito resultado e que tem chaves poderosas, tem hábitos poderosos que levam para esses resultados, então você que está em busca de crescimento, que está em busca de fazer coisas extraordinárias na sua vida, que quer crescer 10 vezes mais, eu quero que você escreva aqui ó, 10x, vamos receber aqui hoje o rei, rei Zanon, Reinaldo Zanon, o cara que juntamente com seu irmão é fundador da oitava maior rede de franquias do Brasil, a Seguralta, então se preparem senhoras e senhores porque hoje nós temos algo muito especial, bora, quem vem comigo já escreve aí 10x, bora 10x e já manda essa live aí pelo menos para 21 pessoas, então Melzinha, Andréia, Roberta, Tamires, Jardel, Antônia, Antônia, Matheus, bora, bora mandar essa live aí pelo menos para 21 pessoas, você que está nos assistindo pelo YouTube, eu quero que você faça o seguinte, comenta aqui embaixo falando assim ó, eu vou crescer 10x, ok? Eu vou crescer 10x, comenta aqui, vai, bora Álvaro, vamos senhoras e senhores, bora fazer acontecer, vamos para mais um dia de super conteúdo por aqui, vamos lá, Reinaldo Zanon, se estiver por aí já pode comentar aqui por favor, que eu já te chamo, Reinaldo Zanon na área, deixa eu colocar ele aqui já para poder participar, bora Clarice, bora Rodrigo Pacheco, senhores, vamos para cima, já decola para 21 pessoas e fala decolei 21 e é o seguinte ó, quando você tem uma pessoa com os resultados do Reinaldo Zanon, para falar com você, você tem que ficar com papel e caneta na mão, eu sou o entrevistador, mas eu estou aqui também com papel e caneta na mão para poder anotar cada detalhe, cada insight, como nós avisamos, é... As pessoas vão para cima e vai que dá, bora, 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 bora E aí, bom dia, tudo ótimo, graças a Deus Seja bem-vindo, meu irmão Obrigado, estamos juntos Ô Reinaldo, eu estava, eu comecei ontem com o Tony Alisson, uma livecast, né? Como a gente está fazendo através de live e não gravado, a gente está chamando de livecast, mas isso também é um podcast, vai para o nosso canal do YouTube E o meu objetivo aqui é claro É identificar os hábitos dos bilionários, dos milionários, das celebridades, dos atletas de elite E daquelas pessoas que estão naturalmente diante da presença do Senhor Esse é o objetivo, claro Descobrir quais são os hábitos Porque eu sei que não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida Mas sim aquilo que você faz todos os dias Então, Reinaldo, nesse tempo que nós teremos aqui Que ouvindo você, eu tenho certeza que vai ser muito rápido Eu quero extrair de você quais são os hábitos Não que você faz episodicamente, mas aquilo que você sabe que é hábito universal E atemporal para alcançar aquilo que outras pessoas não alcançam Então, querido, seja bem-vindo Eu queria que você se apresentasse, falasse de onde você é Já para criar uma intimidade com a galera Falar um pouco aí do seu grupo E em seguida eu pergunto um pouco sobre os hábitos aí Maravilha, pessoal Bom dia, bom dia a todos Prazer estar aqui com vocês Eu sou de natural de São José do Rio Preto Interior de São Paulo Venho de uma família de classe média Queria eu dizer aqui para vocês que eu passei dificuldade na minha infância Mas essa não seria a minha história nem a verdade Então eu sempre tive de tudo Quando eu era criança, brinquedo Meu pai ralava muito, sabe, Paulo? Aquela pessoa que trabalha muito Para poder proporcionar tudo para os filhos Só que eu cresci, meu pai Vendo meu pai Vivi uma vida assim Aquela classe média Onde carro era financiado A casa era financiada Meu pai trocava de carro a cada dois anos Era quando acabava o financiamento Ele já trocava por outro E eu cresci vendo aquilo lá Aparentemente uma condição bacana financeiramente Mas eu não venho de família de pessoas milionárias Muito longe disso E eu conto isso por quê? Porque talvez para mim Foi mais difícil do que para alguns de vocês Vocês conhecem alguém no Brasil? Momento aí Que vive desse jeito Com tudo financiado Vai comprar roupa Financia lá em cinco parcelas É tudo parcelado, né? E eu cresci vendo isso E chegou num momento Chegou num momento Que eu estava vendo a situação da empresa A empresa que meu pai tinha criado Que é a Segural Que era uma empresa que já tinha na época Quase 40 anos de história E eu fiz uma conta clara, Paulo Falei o seguinte Meu pai ganha X por mês Nós temos quatro Ele tem quatro filhos Nós somos em quatro irmãos O dia que meu pai não estiver mais aqui Ou se os quatro resolverem trabalhar na empresa Pega o padrão de vida do meu pai E divide por quatro E não ia ser algo legal Não ia, cara Ia ser algo ruim E eu comecei Meu pai tinha um sócio na época E aí eu comecei a procurar oportunidade de negócio Para poder trabalhar Para não depender do meu pai Eu nunca gostei de depender de dinheiro de pai Eu sou grato Eu sempre fui grato por tudo que ele fez Mas eu queria ter minha independência financeira E eu fui procurando na internet Eu conheci uma oportunidade Que eu fui virar vendedor de produto Para emagrecer de porta em porta E por que eu falo que para mim Às vezes é mais difícil do que muitos de vocês Quando a gente está na merda Não tem como ficar pior Ou vai ou vai Agora, quando você já mora num condomínio Eu já morava num condomínio na casa dos meus pais Um dos melhores condomínios de Rio Preto Casa financiada em 30 anos Mas a gente estava morando lá E aí eu tinha que tomar uma decisão E quando eu fui virar vendedor de produto para emagrecer Eu ouvi muitas críticas Anote isso aí, pessoal Já pega essa chave aí Eu recebi muitas críticas Uma foi da minha ex-namorada Que ela falou onde já se viu Você é filho de empresário Vai virar vendedorzinho de produto E ela falando isso para mim Só que hoje Hoje Onde eu cheguei Essa empresa foi uma escola para mim Foi uma faculdade para mim Porque lá eu aprendi tudo sobre vendas Eu era tímido Muito tímido Lá eu aprendi a palestrar Porque uma vez me jogaram no palco E falaram Você vai falar de ética E aí quando a água bate na bunda A gente vai Só que eu sempre fui tímido Eu no colégio Eu não queria apresentar os trabalhos Não era o aluno mais inteligente da sala Eu passava dinheiro colando Por que eu conto do colar? Essa é uma chave poderosa Eu sempre Quem colava aí no colégio? Escreve aí Comenta para mim Eu colava também Eu colava, Paulo E hoje eu levo essa chave para a minha vida Só que eu colava nas pessoas inteligentes E eu era crucificado e condenado na escola por colar Só que na vida real Não tem nada de errado em você colar Quer ficar milionário? Cole o que os caras milionários estão fazendo Quais livros eles leem O que eles fazem Que tipo de negócio eles estão envolvidos Qual mercado eles estão envolvidos Como que eles escalaram os negócios deles E como era bom em colar na escola Eu comecei a colar de pessoas de sucesso E comecei a ter sucesso Mas foi um ano desafiador Eu falo disso Porque eu poderia ter desistido Se eu tivesse dado ouvido às críticas Às pessoas de Rio Preto Eu nunca me esqueço Aqui, eu não sei Você é de Goiânia, né, Paulo? Natural de Goiânia? Você é de Brasília De Brasília Lá em Brasília tinha muito negócio de sobrenome do fulano Ou não tinha muito disso? Tem também Porque aqui no interior é muito do sobrenome Não, porque o fulano é filho não sei do que E já tinham as famílias tradicionais aqui da cidade E aí os caras começavam a me criticar Esses caras que eram tradicionais da cidade E aí eles começaram a falar assim Pô, lá vem o Papa Sheik Meu apelido era Papa Sheik Antena parabólica Porque eu usava um bóton Desse tamanho do peito Assim que chamava assim Perca peso agora Pergunte-me como Então lá vem o Antena parabólica E aí, cara Eu escutei de um grande Diretor de uma empresa Muito conhecida em Rio Preto Que é nível nacional Que ele virou e falou assim E essa foi uma grande virada de chave No meu negócio Zanon é voo de galinha Isso que eu já tinha comprado um Porsche E eu já tinha comprado o meu primeiro avião Não era um jato ainda Mas era um monomotor Era um Cirrus Que é um avião de 500 mil dólares E ele falou Zanon é voo de galinha Cara, aquilo ali Eu fiquei tão irado Só que eu transformei essa ira Em energia Cara, e trabalhei Trabalhei, trabalhei Doze meses depois Eu comprei meu primeiro jato Da família Fachini Da carroceria Fachini Aqui de Rio Preto Que era uma família Muito tradicional E paguei em dinheiro No avião E aí começou a mudar o respeito Então por que eu falo isso? Não deu ouvido Para as críticas Todo mundo que se destacou Todo grande empreendedor Todo bilionário Milionário Ele foi criticado Elon Musk Foi criticado E você vê que Todos os milionários E bilionários Eles foram para o tudo ou nada Porque assim Para quem não conhece A história do Elon Musk Ele vendeu A empresa dele Por uma grana Não lembro exato Não, mas fez cerca De 500 milhões de dólares Ele montou a Tesla E começou a lançar foguete Chegou uma hora Que ele falou Eu estava assistindo O documentário dele Que se não desse certo O lançamento Ele ia quebrar Porque era o último Recurso que ele tinha Eu não sei se vocês Sabem Mas para lançar um foguete São milhões e milhões De dólares Por lançamento E ele já tinha fracassado Várias vezes E as pessoas Estavam criticando ele E hoje O cara revolucionou Porque Tinha uma expressão Que falava assim Quem já escutou essa aí? Comenta aí Foguete não tem ré Quem já escutou essa? Foguete não dá ré Não dava ré antes do Elon Musk Porque hoje O foguete dá ré Ele diminuiu o custo Em um décimo Do que gastava Para lançar um foguete Porque ele reaproveita A cápsula A base E a NASA Contrata a SpaceX Para lançar os foguetes Da NASA Hoje ele é parceiro Da NASA Então assim Vão te criticar Vão dar risada Vão falar Mas o seu resultado Fala mais alto Do que qualquer crítica Hoje eu moro aqui Antes da gente entrar Hoje eu moro aqui Vou resumir Numa casa Que é a maior casa De São José do Rio Preto É a casa mais valiosa De São José do Rio Preto Tem 2.200 metros quadrados De área construída De frente para o campo de golfe Eu tenho um lago particular Aqui na frente da minha casa Está avaliado em 50 milhões de reais Minha garagem Eu devo ter quase que uns 10 milhões de reais em carros Ferrari, Porsche Tem duas Porsche Mas isso não importa Tá pessoal Isso são só coisas materiais Já entrando num hábito De uma pessoa de sucesso Antes da gente começar essa live Olha o que eu estava fazendo Eu estava lendo o meu devocional Diário Café com Deus Pai Do Júnior Rostirola E aqui dentro Ele sempre traz uma passagem bíblica E eu estava também meditando aqui Nas palavras Eu uso essa bíblia aqui Que é a BKJ Que é a King James Porque essa é a verdadeira riqueza Quando você entender Que a verdadeira riqueza está aqui dentro Que as coisas materiais Faz parte do processo Mas não é a riqueza Deus quer que você viva De maneira abundante De maneira extraordinária Mas você não pode esquecer o propósito Isso aqui nada é nosso Nada é nosso O dinheiro ele é um potencializador Para você levar a palavra Para você poder levar o propósito adiante Poder ajudar pessoas Porque se eu, Paulo Andasse num carro fudido Você está numa Ferrari Que você comprou top Que eu dei uma volta Se você estivesse Num chevette velho Você poderia ter Dez milhões no banco As pessoas não dariam A mesma atenção Que elas dão Para uma pessoa de sucesso Então nos meus vídeos Do YouTube Nos vídeos que eu solto No Instagram Eu só tenho uma série Essa semana aí também Eu sempre entrego Princípios bíblicos Eu só uso essa capa aqui A minha estrutura Para entregar a mensagem Nas minhas lives Que eu falo De empreendedorismo No final do dia Eu estou falando De propósito Eu estou falando De princípios Eu estou falando Da palavra Porque essa é A verdadeira riqueza E Salomão Ele entendeu isso Que Salomão Ele poderia pedir Qualquer coisa Para Deus Quando Salomão Assumiu o reinado Salomão Quem não sabe Era filho de Davi Ele assumiu muito novo E ele poderia pedir Qualquer coisa Para Deus Ele falou Senhor Me dê sabedoria Então se você Pegar e ler Provérbios Aqui na Bíblia De Salomão Meu Não tem como A pessoa não ficar rir Lá fala tudo Cara Tudo Fala Não pegue dinheiro Com a agiota Está escrito lá Tenha conselheiros Hoje as grandes empresas Com capital aberto Listadas na bolsa De valores Todas as empresas Têm conselho Só que isso já estava Esquiteto em provérbios Há mais de 2.500 anos atrás Antes de Cristo Então tudo o que você Precisa para prosperar Está aqui na palavra Pega a palavra Medita na palavra Tira a religiosidade De lado E medite aqui No que realmente importa Então assim Um hábito que eu tenho Só para fechar Esse primeiro hábito Eu não consigo levantar E não meditar Não me conectar Ao meu espírito Não trabalhar O lado espiritual Porque nós somos Seres espirituais Apesar de estarmos Vivendo na terra Nós somos Seres espirituais Então eu sempre Todo dia de manhã Eu levanto Eu falo com Deus Eu medito na palavra Eu faço minhas orações Eu faço a visualização Que eu chamo de Mentalização real Onde eu mentalizo Tudo aquilo Que eu quero que aconteça Na minha vida E nos meus negócios Então esse é o meu Primeiro hábito Não furo nem um dia Antes de dormir Não consigo dormir Sem agradecer Eu pego meus filhos A gente faz uma oração E eu agradeço Por mais um dia Gratidão Pessoal Anote aí Gratidão Gera multiplicação Seja grato Todos os dias Eu não consigo dormir Sem agradecer Meu dia pode ter sido Horrível Eu boto o meu joelho No chão e falo Senhor Obrigado por mais um dia Aqui na terra Obrigado pela oportunidade De mais um dia Então não importa O que você está vivendo O que você está passando Seja grato Ah rei Mas você não conhece Minha vida Você não está vendo O que está acontecendo aqui A situação Perciou Não importa Você tem algo de bom Você está assistindo Essa live Você tem internet Para assistir Muitos não tem internet Você está me enxergando Aí Quem está me enxergando Escreve Quem está me enxergando Quem só está me escutando Porque não enxerga Fala Eu não te enxergo Mas eu te escuto Então mesmo que você Não me enxerga Mas me escuta Agradeça por escutar Muitos não enxergam E nem escutam Então a gente sempre Tem motivo Para ser grato Sensacional Rinaldo Olha só gente Não sei se vocês já pegaram Em poucos minutos Eu já peguei aqui Um hábito poderoso Meditar na palavra Outro hábito poderoso Colar Que na linguagem Que vocês conhecem hoje É a modelagem É você ver O que pessoas de sucesso Estão fazendo E fazer igual Adaptando a sua realidade É lógico Outro hábito poderoso Converter críticas Naquilo que vai levar você Para o seu supremo propósito Outro hábito poderoso Ele já soltou também aqui A gratidão Outro hábito poderoso É ser all in Porque sabe o que acontece As pessoas às vezes confundem Reinaldo E elas estão no começo Da jornada E elas estão achando Que elas podem entregar 10% 20% 30% Inclusive financeiramente falando Elas pegam um cara Que já está no nível De milhões E que separa Determinada coisa Tal, 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 tal Não vou começar o negócio Cara, não tem como O Bill Gates A mesma coisa Foi um cara all in O Jeff Bezos A mesma coisa Um cara all in Eu tive dois mil Mais ou menos uns três anos No Capo Canaveral E é muito louco Você vê A NASA está aqui Os foguetes da NASA Exatamente ao lado Tem os foguetes Da Blue Origin Do Jeff Bezos E exatamente ao lado Tem os foguetes Da SpaceX Então, cara Olha que loucura É isso Tudo um ao lado Do outro E o fato Paulo, só complementando Aqui teve uma pessoa Que escreveu All in É muito perigoso Um all in Às regras É muito perigoso Ninguém está falando Para você investir tudo Sem antes estudar o mercado Pesquisar Sem antes fazer uma validação Fazer um pequeno MVP Só que quando você estudou Analisou Cara, vai com tudo É all in É tudo um ao lado Zanon Zanon Vamos mais longe Vamos mais longe Deixa eu conversar Com esse cara do all in Que me fala que é perigoso É perigoso Pai e filho Para quem tem 10 milhões 20 milhões 50 95% dos brasileiros Ganham até 5 mil reais E só 1% desse país Fatura 28 mil reais por mês Juntando a renda De todos os familiares Ou seja Para 99% Das pessoas No Brasil O máximo Que você está arriscando É 5, 10, 15 mil reais Isso Cara Esse arriscar tudo Na verdade Não é arriscar nada Quando a gente fala De você fazer all in É de você acordar E da hora que você acorda Até a hora que você dorme Você se dedicar Em corpo, alma e espírito Para você fazer Aquilo que tem Que ser feito Porque aquele all in Lá do Elon Musk Do Jeff Bezos Aquele all in Do Bill Gates Esse você nem tem O privilégio De fazer ainda Tem pessoa que chega Aqui em Alphaville E fala assim Zanon Cara Eu larguei tudo E não sei o que E estou aqui Para prosperar E que não sei o que Aí eu pergunto Para o cara Assim Eu falei Peraí Você largou tudo O que? Todas as vezes Que eu pergunto Tudo o que O cara faz uma cara De espanto All in É entregar tudo Que você tem Viu querido Você que perguntou Aí eu falo O que? Eu falo Você morava onde? Aí 99,9% Se o cara não morava Em Alphaville Ele morava Num lugar Pior Deve ter Um outro lugar Mas sem dúvida Que é um dos três Melhores lugares do Brasil Eu falei Beleza Então você está No local melhor Tudo o que? Sua família é top? Multibilidade Não, não Paulo Tudo quebrado Mas você largou nada Eu falei Aqui você tem Segurança, saúde E educação Você já ganhou Pelo menos Uns 20 mil reais Por mês Se você investisse 20 mil Você ainda não teria Segurança, saúde E educação Que você tem aqui Então Parem com esse medo Desse all in Que o Zanon Acabou de falar Porque esse All in de vocês Na maioria das vezes Nem envolve dinheiro Então cuidado com isso Porque com reserva De entrega Você seguramente Não vai chegar Onde você tem que chegar E é decisão Que muda a direção Agora O que acontece Lá Em relação A SPCF Zanon No ano de 2008 Para ser Bem específico No ano de 2008 Para ser bem específico O Elon Musk Não tinha dinheiro Para pagar o aluguel Depois De já ter Vendido A empresa Dele Para o e-mail Ele pegou Só da parte dele 180 milhões De dólares Em cash E aí O que acontece Ele Eu estava lendo A biografia dele E ele fala Que ele tinha investido Em várias empresas Startups Uma delas Uma dessas empresas Estava com o primo dele E ela tinha dado E ela tinha dado muito Muito bom Tinha feito Alguns milhões Aí Ele pegou Um pouco Do que essa empresa Rendeu E conseguiu Pagar os aluguéis O cara chegou Ao ponto De dever aluguel Olha só Que doideira E aí Pouco depois Ele viraria O jogo Em dezembro Daquele ano Quando ele estava Praticamente quebrado Com a Tesla Apesar Que ele fez Tesla SpaceX SpaceX E Solar City Tudo ao mesmo tempo Cara Então O colega falou assim All in O que estou dizendo É não colocar seus alvos Em uma cesta só Amigo No início O cara só tem uma cesta sim Enquanto o cara Não descobre Uma vaca leiteira Não tem como O all in Do Reinaldo Zalon Lá atrás Era ser o vendedor De shake Era ser o vendedor Da antena parabólica E aí O Paulo Só pra Só pra dar Um Uma Duas perguntas aqui Que fizeram All in Pessoal Vem do termo Do poker Que é você All in Você ir pra tudo ou nada É all in Então você mandou All in Você pode até Estar belefando Então vem dessa expressão Que perguntaram O que é all in É ir pro tudo ou nada Segundo Por que você saiu Dessa empresa Que você já estava Tendo sucesso Eu estava naquela época Eu tinha 22 Pra 23 anos de idade Eu estava ganhando Cerca de 15 mil reais Por mês Isso lá em 2006 E meu irmão Falou Cara A Seguralta Estava endividada Que era empresa familiar Como meu pai sempre Financiava carro Caso Sócio também Estava devendo 500 mil reais Pra banco Conta garantida Ele falou Ou a gente vem Escala esse negócio Ou a empresa Vai ser vendida Tinha algumas corretoras Comprando corretoras E consolidando o mercado E eu tomei a decisão De vir Realmente E de fazer acontecer Então nós formatamos A franquia em 2008 2008 A gente formatou E aí nós começamos Não tinha dinheiro Pra formatar Mas tinha crédito No banco Nós pegamos 100 mil reais Emprestados Já estava devendo 500 Quem deve 500 Deve 600 Só que meu pai falou Agora você tem que me devolver Eu te dou um ano Pra você me devolver Esse dinheiro E eu fiz isso Eu devolvi em um ano Não foi fácil Primeiro ano Foi muito difícil Eu escutei muitos não Só que depois A gente ajustou O modelo de negócio E começamos a tracionar Resumindo aqui Lógico Essa década de história O meu sucesso Da noite pro dia É uma década São 15 anos O meu sucesso Da noite pro dia Hoje o nosso grupo Tem mais de 3 mil franquias E esse ano Nós fechamos Com faturamento De um bilhão De reais E ano que vem Nós estamos projetando Um faturamento De um bimei Uau Sensacional Ou seja Senhores Você não está diante De curiosos Sobre o que estão falando São de pessoas Que fizeram Na prática Pra quem não conhece Eu saí de um milhão De reais em dívidas Eu tive num podcast Lá com o Zanon Eu não vou me estender aqui Porque hoje eu quero Ouvi-lo Lá ele me escutou Mas aí Naquela época Eu até falei assim De um milhão de dívidas Pra sete negócios Milionários Você até me perguntou Os negócios E depois eu fui Rascunhar Zanon Na verdade São 12 nichos já Onde nós tivemos A oportunidade De fazer milhões Porque milhões Zanon E eu queria que você Comentasse sobre isso Ele é muito mais Sobre a mentalidade De quem o produz Do que sobre o negócio No qual a pessoa está Aí em São José do Rio Preto E aqui em Alphaville Tem milionários Em vários setores Diferentes Só que tem uma coisa Que existe em comum Entre eles É o que eles guardam Aqui dentro Fala um pouco Só rapidão Antes de falar isso aí Cara Tem um Jefferson Que está comentando aí Que está desesperado Que vai tirar a vida dele Ou vai tirar a vida Da família dele Que está com chumbinho Ô Jefferson Deixa eu te falar uma coisa Você é covarde Cara Sabe por que você é covarde? Se você tem uma família Você é o pilar Da sua família Se você tirar a sua vida Você é um covarde Por tirar a sua vida Se você tirar a vida Da sua família Meu amigo Além de covarde E você é um assassino Para de se covarde Daí segundo Sabe por que você não prosperou Até hoje? Porque eu acho Que você não vai nem tirar A sua vida E nem fazer isso Com a sua família Porque você só fala Quem vai fazer Não vem aqui numa live Para ficar chamando atenção Você está querendo Chamar atenção E você está pegando Os códigos aqui Então a partir de hoje Ativa a sua identidade Você é imagem e semelhança Do Criador A única pessoa Que tem direito De tirar a vida de alguém É o próprio Deus vivo Jamais faça isso Senão você vai Cara, vai queimar No fogo eterno Do inferno Meu amigo Você não tem esse direito Para de ser covarde Pega esses códigos Que você está aprendendo aqui O Paulo quebrou várias vezes E está aí Andando em Ferrari Então pega o seu fracasso E transforma Em energia Aprenda com seus erros E fala Não vou errar mais isso Cometa novos erros Mas não os mesmos erros Então para de ser covarde Só a sua fala Aqui eu já vi Que você é covarde Covarde Quer chamar atenção Então pega E extraia o máximo Dessa live E de coração Jefferson De coração Bota teu joelho no chão Se você está tão desesperado Assim Clame por Deus E ele vai falar com você De coração aberto Clame por ele Peça uma direção Uma luz Você vai sentir O poder dele A presença dele Onde quer que você esteja Se você realmente Estiver falando De coração Que você está Tão desesperado Quanto parece Mete o joelhão no chão Porque toda vez Paulo Que eu estive desesperado Em situações Extremas Quando eu perdi Meu pai Quando eu perdi Minha mãe Deus sempre Falou comigo Sempre Através De palavras De profetas Pessoas me ligarem Não sei porque Eu estou te ligando Mas Deus me incomodou Para te ligar E te falar isso Então assim Bota o joelho no chão Fala com Deus Mas cara Deixa de ser covarde Bora prosperar É isso aí E vou aproveitar também Zanon Eu faço tanta live Eu devo ter as 3 mil lives No currículo aí Que cara Eu já consegui pegar um padrão Essa mensagem Por exemplo Que esse cara falou aí Para vocês ficarem ligados Vocês estão assistindo a live É uma mensagem padrão Ela não muda uma vírgula E você vê pessoas diferentes Que mandam exatamente A mesma viagem A mesma história Do chumbinho Aí o cara tem um funil Bem legal Isso é um funil de vendas Viu Zanon É literalmente um funil Aí o que acontece Aí o cara Você chama ele lá no privado O cara conta mais um pouco De história Você transfere um pix Para ele E no outro dia Ele está na live Falando a mesma coisa É impressionante Então Pega essa mensagem Do Zanon aí Para você Aplicar na sua vida Porque tem pessoas Zanon Que não falou isso aqui Mas está com esse sentimento A pessoa não falou Mas está com esse sentimento E aí a sua mensagem Já foi para essa pessoa E Tem pessoa Que talvez teria Esse pensamento Lá na frente E já foi alertado Por você Que enquanto Os que são Estelionatários mesmo Simplesmente ignorem Da sua vida Show de bola Qual que era a pergunta Do milhão mesmo Que você me fez Faz ela de novo A pergunta era a seguinte Zanon Cara Eu Sempre tenho dito o seguinte Fazer milhão Tem Muito mais relação E só relação Com quem você é Do que Com Aquele negócio No qual você está inserido Porque no negócio Das padarias No negócio Das construções No negócio Do digital Nós temos pessoas Milionárias E pessoas Fracassadas Então É lógico Que existem Modelos de negócio Que são melhores E mais escaláveis Do que os outros Mas a primeira coisa Que precisa ser escalável A primeira pessoa Que precisa ser foda É você mesmo Então Nós conhecemos Quando nós nos reunimos Nas confrarias da vida Nos masterminds Nós temos amigos Que fazem milhões De negócios diferentes Então Eu queria que você falasse Sobre Pelo menos uma Ou duas chaves Ou melhor Hábitos Que as pessoas De diferentes nichos Têm Para que elas possam Fazer milhão Para que elas possam Prosperar Cara Primeiro hábito Todo mundo entende A importância da venda Eu quero começar Com vendas Porque venda É tudo Tudo O engenheiro Que não sabe vender Está passando dificuldade O arquiteto Que não sabe vender Está passando dificuldade O advogado Que não sabe vender A sua ideia A sua imagem O seu serviço Está passando dificuldade Empresário Não precisa nem se falar Então Empresa que não vende Quebra Não Porque eu vejo Empresário Falando que eu tenho Que estão Administrativo Perfeito Não sei o que Meu amigo É venda Venda na veia Se não vender Quebra Então A maior Habilidade Que você Precisa desenvolver Na área de vendas Porque se você Souber vender Você vai ter sucesso Independente Da área Que você for atuar O que eu ensino Para os meus filhos Independente Qual profissão Que eles irão escolher Se é médico Se é engenheiro Se é biólogo Seja Vendedor Porque se você Se você for um médico Vendedor Você vai ficar milionário Se você for um biólogo Vendedor Visionário Você vai ficar milionário Porque vendas Se aplica em qualquer profissão Qualquer área E qualquer negócio Tudo são vendas Hoje aqui Por que que o Paulo Tá fazendo a live Dentro Bota a cabeça Pro lado Olha o símbolo Da Ferrari Por que que o Paulo Tá fazendo a live De dentro Da Ferrari Ele Ele não poderia Tá fazendo Em cima Da vecinha Que você tá Uma vecinha top Porque ele tá vendendo Uma imagem Então assim O que o Paulo Tá fazendo O que eu faço Constantemente Nos meus negócios É vender imagens Sabe o que que eu escutei Recentemente aqui As pessoas aqui De Rio Preto Não tem o que falar Porque o resultado Já é extraordinário E não tem o que falar Quando você tem muito resultado Não tem o que falar Que você não tem sucesso Aí começa a inventar coisas Ah, o Reinaldo Zanon É marqueteiro Ué, lógico que eu sou marqueteiro Queira ser marqueteiro Ser marqueteiro Falar de branding Cuidar da sua imagem Me fez chegar onde eu cheguei Porque ninguém Anote essa chave Ninguém Quer fazer negócio Com pessoas fracassadas Então coloque a sua melhor roupa Estude Se desenvolva Você tem que entender Das coisas Antes de falar Com o potencial cliente Estude a vida dele Estude o mercado Que ele atua Pra quando você chegar E conversar Você tem propriedade No falar Se você tem congruência No vestir No falar Consequentemente Você vai começar A ter credibilidade Vai começar A fechar alguns negócios Aí você começa A prosperar Quando você começa A prosperar A primeira coisa Que eu fiz Eu comprei uma Mercedes-Benz Eu nunca esqueço Uma E320 usada Isso foi no ano De 2006 O carro era Em 1997 E quando eu chegava Nas reuniões Sem querer Eu colocava a chave Da Mercedes Na mesa Sem querer E as pessoas Olhavam Por que eu falo isso Pessoal É patético Que eu vou falar Mas no mundo terreno Que a gente vive As pessoas Dão muita importância Para as coisas materiais Então a primeira atenção Que você chama Da pessoa São com as coisas materiais Só que isso não pode Ser o seu fim É só para chamar A primeira atenção Aí você tem que Vim com o seu propósito Aí você tem que Trazer princípios Para a mesa Mas a primeira atenção Tem aquele ditado Que diz Não existe uma Segunda chance Para causar Uma primeira boa impressão A primeira impressão É sempre a que fica Não tem jeito Exatamente Diga-se de passagem Zanon Eu fico Sempre chamando atenção Para as pessoas Para o seguinte Um dia Isso vai mudar Certeza Mas nem eu Nem Zanon Nenhum dessa live Aqui vai estar aqui Talvez daqui uns 400 anos 500 anos Isso não vai mudar Não interessa O tanto que você faz Aqui na live Por exemplo Aqui Tá normal para você aí Paulo Aqui para mim Tá travado Eu não consigo ver Mensagem de ninguém Ali travou o número Ali de pessoas Participantes Tá normal Aí como eu sou O cara já esperto Eu já vou te dar a dica Pega o celular De uma outra pessoa E entra na live Que aí você vai acompanhando Normal os comentários Experiência de live Não Por exemplo Beleza Se tá normal Se tá normal Manda ver aí Vambora então Toca daí Aqui para mim é que travou Mas vamos embora Vamos seguir Pega um outro celular É que eu tô sem aqui Mas vambora Tá de boa Qualquer coisa você faz as perguntas aí Que o pessoal quiser Por exemplo Aqui na live Nos prestigiando Tá o Ricardo Eletro Um cara que Já faturou Um bilhão Num dia De lançamento De uma campanha Mas que na primeira notícia Que eventualmente Ele estaria quebrado Praticamente Todo mundo Começou a criticar o cara Inclusive as pessoas Que andavam ao lado dele Daí a importância Daí a importância De fato Da preservação Da imagem Não O cara O cara Extraordinário Foi na nossa convenção Ele arrebentou Pensa no cara Que é o vendedor Ele tá no Guinness Book Gente O Ricardo Tá no Guinness Book Como o maior vendedor Do mundo Vocês tem noção? Ele Ele é um cara Que vive Venda Retira vendas E tá indo pra cima Quebrando o pau Já poderia estar Aposentado Tem um monte De propriedade De bens Mas não Tá ensinando Empresários A prosperarem Tá se dedicando Fazendo os treinamentos Indo em palestras E fazendo realmente O propósito dele Ser cumprido Aqui na Terra E sabe o que é louco Zanon? O cara Que já passou Por tudo isso Ele tá aqui Na nossa live Aprendendo Adicionando conhecimento Ao cérebro dele Porque O que é que acontece Zanon? É justamente Essa fusão de mentes Que sempre faz O conhecimento Eu me formei Eu sou um cara Que reprovei a sexta série Mas depois eu me formei Em Direito Pós-graduei Quatro vezes Eu passei Quatorze vezes Em quatorze estados Na prova objetiva Do concurso Mais comissado do Brasil Virei tabelhão de notas Tabelhão de protestos Registrador de imóveis De títulos, documentos Pessoas jurídicas Pessoas naturais Eu já li mais de dois mil livros Eu já tive a oportunidade De... Porque algumas pessoas Leram na vida Leram num único dia Eu já li, cara Dois mil artigos Do Código Civil Basicamente Assim, num dia Mas, cara Eu todos os dias Renato, você quer ver? Ó, eu consigo passar Um dia sem comer Mas um dia sem ler Eu fico mal Cara, não tem como Não tem exceção Um dia que eu não esteja Colocando conhecimento Pra dentro da minha mente Cara É um dia que eu reduzo Nesse sábado Agora, Zanon Eu vou fazer uma Eu vou fazer uma Coisa que eu chamo de Sala secreta Eu vou ensinar as pessoas Um plano Pra elas faturarem De 10 a 50 mil reais Por mês Vivendo do próprio negócio Em 2024 E o que acontece? Quando a gente fala isso, Zanon Você já sabe É como Quando você vendia lá Na outra empresa O que acontece? Cara Ah, não É muito bom pra ser verdade E a pessoa acaba Às vezes deixando De aprender essas coisas Porque Naturalmente Pelo que ela escuta Todos os dias Isso parece pegadinha E muito bom Pra ser verdade Mas você E eu E o Ricardo Sabemos Que a gente fala 10 a 50 mil, Zanon Porque é o que a pessoa Consegue ouvir É o que a pessoa Consegue absorver Com o tamanho da panela dela Porque, Zanon Me fala Eu, particularmente Não consigo Montar um negócio E fazer só 10 a 50 mil Eu não sei mais disso Não, é então Eu também Tudo que eu entro É pra milhões Né, cara Hoje eu tô jogando Outro jogo Eu tô jogando O jogo do equity Tudo que eu faço Na minha vida Nos meus negócios Nas minhas empresas É pensando no equity Qual que é o valuation Qual é o próximo negócio Que eu vou levar Um bilhão E então Eu tô sempre olhando Isso daí Porque as maiores fortunas Foram feitas com equity E pra você Que não sabe O que é equity É a sua tarefa Que eu quero deixar Pesquise sobre equity Ok? O Paulo Pra gente seguir Cara Não posso deixar de falar Também Então Vendas E metas Metas Não tem como Você chegar a lugar Nenhum Sem ter metas Claras Você precisa de metas De curto prazo Que é até 12 meses Você precisa de metas De médio prazo Que é de 2 a 3 anos E metas de longo prazo Que é de 5 a 10 anos Eu levo tão a sério Que eu tô até com o meu caderno Aqui Eu até encapei ele Com o caderno tão velho Eu vou mostrar pra vocês Eu não falo não Eu vivo mesmo Aquilo que eu falo Isso aqui Era no ano De 2010 Aqui Eu não tenho que dar pra vocês verem A data de 2010 Mas tá tudo aqui Eu vou ler Aqui que não vai dar pra ler Mas ó O que eu coloquei aqui Eu queria ter 100 mil reais No banco 100 mil Olha a BKB Hoje eu gasto 250, 300 mil por mês Só pra manter meu já Minha meta era ter 100 mil reais Guardado no banco Concluí Eu queria comprar Uma BMW 320 Zero quilômetro Comprei Olha uma meta aqui Essa aqui dá até Pra vocês lerem aqui 2010 2010 2010 2010 Olha eu queria viajar Para os Estados Unidos Vocês tem noção? Olha meu sonho Ir pros Estados Unidos Hoje Eu sei que pode ser sonho Pra alguns Mas Eu Foi quando eu comecei E a minha meta Tava escrita Eu quero chegar No final de 2010 Com 100 franquias Aí eu fui lá Só que olha O que é interessante Eu vou pra de longo prazo Que eu escrevi Já refiz Porque já se passaram Cinco anos A minha de longo prazo Era de cinco anos Aqui Em cinco anos Eu escrevi isso em 2010 Olha só Escrevi em 2010 E eu coloquei Que eu queria ter Mil franquias Espalhadas pelo Brasil Hoje eu tenho Três mil franquias Eu queria ter uma casa No Quinta do Golf Que é o condomínio Onde eu moro Mas isso é a minha primeira casa Uma casa De um milhão de reais Quando eu construí ela Sete anos atrás Gastei isso pra construir Tiquei Queria ter uma lancha Queria ter uma Ferrari Queria me tornar o rei Das franquias Tudo o que eu escrevi O que eu quero que vocês entendam O que eu escrevi Eu escrevi cinco anos antes E tudo foi acontecendo Só que as metas Tem que ter detalhe Qual que é o segredo Então da meta É a meta smart Peter Drucker já falava disso Smart S É de específico Do inglês Specific A meta tem que ser específica Tem que ser clara Tem que ter detalhes O M O M É De mensurável Se você não mensurar Quanto custa Quantificar Você tem que mensurar O A É de alcançável Do ativable Alguém já alcançou Como que eu posso alcançar O R Relevante Se a meta for muito fraca Não for relevante Não vai te tirar Da tua zona de conforto Não pode ser uma utopia A de longo prazo pode A de dez anos Pode ser utopia Mas a de um Dois anos Tem que ser algo Que você acredita Porque se você coloca algo Muito tópico Você não vai conseguir alcançar Porque você vai desistir Você vai falar Não é possível isso Então A meta E a última E a última do T O R É de relevante E o T É de tempo Por que que eu coloco Curto, médio e longo prazo E as datas Porque tem que ter tempo Se você não sabe Quando você vai comprar Meu Fica muito É superficial Ah Eu falo Paulo Eu quero comprar uma Ferrari Um dia Um dia pode ser Daqui um ano Daqui dez anos Ou daqui cinquenta anos Que você não vai nem aguentar O calentamento da Ferrari Porque Ferrari é um carro baixo Pra entrar é ruim É um carro duro Falar que é confortável A Ferrari Não é, né Paulo É baixo pra entrar A gente que é alto Tem que abaixar Mas é um carro top Mas não que você comprar Os oitenta anos de idade Então Você tem que ter Tempo Metas claras Todo milionário Todo bilionário Ele sabe exatamente Aonde ele quer chegar Ele tem clareza Eu recorto foto Das coisas que eu quero Conquistar Fotos De tudo De carro De barco Eu tenho meu painel Dos sonhos Meu mural dos sonhos Onde eu coloco Todas as coisas Que eu quero atingir Então não tem como Renato Você prosperar A coisa Só um parêntese Pode continuar aí Que eu quero ouvir você Eu estou falando pouco Mas só adicionando Eu falei esses dias aqui A coisa que mais Me deu Grana Dinheiro na vida Foi cartolina Aí eu falei Esses dias aqui Como assim Paulo Cartolina Cara Eu aprendi lá Atrás Que todo mundo Por favor Seja Seja sincero E humilde Praticamente Toda Depois da Bíblia Que é o Princípio máximo O livro que mais Gerou milionários E bilionários No mundo Foi Pensa e Riqueza E lá eu aprendi Cara Escrever Assinar E colocar A data Que eu estou Assinando Então Essa Ferrari Estava lá As casas Que eu morei Estavam lá Os lugares Que eu viajei Estão indo para 30 países Estavam lá A pessoa com que eu me casei Estava lá Então Escuta uma coisa Parece piegas Porque o Brasil Tem caminhado No desenvolvimento humano De uma forma inteligente Com pessoas extraordinárias Como o Paulo Vieira Como o Massal Como o Wendel Como o Reinaldo Aí fica aparecendo piegas Porque esse segredo Que antigamente Era guardado As sete chaves Por pessoas Dentro de grandes confrarias O pessoal dá pérola Para você E às vezes você se comporta Como um porco Então Fica ligado nisso Cartolina Foi a coisa Que mais gerou Recurso para mim Que é Colocar É trazer a existência Aquele que não existe Eu falo primeiro da Bíblia Porque isso nada mais é Do que um exercício de fé E a verdadeira riqueza Está aqui Olha aqui meus companheiros Vem aqui Olha quem está aqui Do meu lado O Davi E o Arthur Estão aqui acompanhando Pessoal Família é tudo Família Família é a base Família é a base Ô Paulo E para a gente poder finalizar Cara Até te falar Tem uma reunião agora Eu queria Deixar um recado final Para quem está assistindo a gente Pessoal Às vezes vocês olham a minha vida Andando de Ferrari Andando de jato E você fala Pô, isso não é para mim Legal Eu postei ali Toda isso que eu posto O carro O avião bomba Meus stories Bate 20 30 mil views Lá E às vezes Dizem Se eu conseguir Você também pode Você precisa entender Que não é na noite Para o dia Isso leva um tempo Você tem que ter metas claras Só que o importante É não desistir Porque o que você não tem O resultado que você gostaria Porque existe algo Que você ainda não sabe Algo que você não sabe ainda Só que se você tiver clareza Da onde você quer chegar Você vai começar A se conectar Com as pessoas certas Para que você possa ter O conhecimento necessário Para chegar Nos seus objetivos Então não desista Não vai ser fácil Ninguém está te vendendo O Fique Rico da noite para o dia Eu estou falando A minha riqueza Da noite para o dia São 15 anos Eu estou 15 anos Trabalhando Só que eu cheguei Em patamares Extraordinários E você também pode O problema, Paula É que a internet Vende mentira Vende, ah, o cara Pro nada Em dois, três meses Fez um lançamento milionário Aonde, meu amigo? Esse cara já está Há anos Vendendo a internet Gerando base Gerando conteúdo Para depois Fazer um lançamento milionário Então, assim Cuidado com essas mentiras Da internet Dá para ficar rico? Dá Mas eu te garanto Que não é em seis meses Tá? Eu acredito Em algo razoável Um plano de dois a cinco anos Bem trabalhado Bem estruturado Bem planejado Dá para você ficar rico Sim Qualquer um Que está aqui nessa live Nos assistindo Pode ter coisas extraordinárias Que vocês jamais sonharam Que vocês pudessem ter Uma coisa que eu percebi Zanon Já para te liberar Foi o seguinte Por que eu virei o cara do hábito? Porque eu percebi Que o sucesso Que você ainda não tem Depende de um hábito Ou de um conjunto de hábitos Que você ainda não instalou E que pessoas de sucesso Fazem todos os dias Aquilo que os amadores Fazem de vez em quando Afinal de contas Eu bati esses dias Cinco anos seguidos Mil oitocentos e vinte e cinco dias Sem falhar um dia Correndo cinco quilômetros E milhares de pessoas Foram inspiradas Através disso Hoje eu tenho mentorados Como a Patrícia Lima Aqui Que está lá em Paris Nesse momento Outras pessoas Que estão em outros países Pessoas que estão Em todos os lugares do Brasil Mas o que acontece Algumas dessas Eu demorei dois anos Para conquistar a admiração delas Então eu vejo Hoje Seja no nosso grupo Seja em pessoas próximas Exatamente o que você falou Não é o que você faz De vez em quando Agora cara Nunca diga Que você não dá conta De fazer alguma coisa Antes de você fazer Aquilo pelo menos 365 dias Aí eu não sou bom em venda Você nunca vai saber Se você é bom ou não em venda Antes de você vender 365 dias seguidos Você nunca vai saber Se você é um excelente palestrante Antes de você fazer 365 palestras Zanon Mil oitocentos e quarenta Dias seguidos Correndo cinco quilômetros Sem falhar nenhum dia 160 dias Já inglês e alemão Aqui publicamente Porque no secreto Já são mais de mil e cem dias Metrifico conexão Até sexo com a esposa Você sabe que eu metrifico Cara Então Lembre-se do seguinte Você que está me assistindo aqui É o hábito Que vai mudar Completamente A sua vida Para sempre E eu quero te perguntar Uma coisa Zanon Antes daqui de você Dar a despedida final Vou falar Como eu falei Para você aí No sábado Vou fazer uma sala De três horas Onde eu vou ensinar Esse plano prático Para a pessoa Faturar com o próprio negócio dela De dez a cinquenta mil Você acha que Esse tipo de encontro Zanon É um tipo de encontro Que a pessoa deve participar Para que ela possa Alcançar os objetivos Que ela quer Para a vida dela Cara Conhecimento Eu sempre falo Que nunca é demais O povo perece Por falta de conhecimento Isso é bíblia Então Eu sou uma pessoa Que sempre investi muito Em conhecimento Em capacitação Em treinamentos Enquanto os meus amigos Estavam no bar Bebendo De final de semana Eu estava trancado Numa sala Dando treinamento E participando De treinamentos Para poder aprender A me desenvolver Eu não sou o cara Do hábito da bebida Eu até tenho uma adega Aqui Mas eu devo abrir E vir uma vez A cada quinze dias Aqui Eu tomo uma tacinha Para degustar Mas eu não sou aquele cara Que gosta de beber Beber Porque me estraga Eu perco a minha produtividade Então Eu não sou o cara Da bebida Mas os meus amigos Dos bares O que aconteceu com eles Quinze anos se passaram E eles estão Do mesmo jeito Alguns Continuam dependendo Dos pais Torcendo para os pais Morrerem Outros estão Do mesmo jeito Só que só estão Quinze anos mais velhos Então São escolhas Você pode escolher Ir no caminho Do conhecimento Da sabedoria Do desenvolvimento Ou de continuar Do mesmo jeito Só que a gente Nunca continua Do mesmo jeito Porque o continuar Do mesmo jeito Os caras estão Com o mesmo nível De sabedoria Muito rasa Sabedoria rasa Só que são Quinze anos mais velhos E daqui a pouco O cara não vai ter Mais a energia Que ele tinha Quando ele tinha Vinte anos em baixo A hora que você chegar Aos oitenta E acordar Aí vai ser tarde demais Você não vai ter mais A energia física Para fazer O que você deveria Ter feito a vida inteira Então é o seguinte Querido Se você não quer Se arrepender Daqui a um ano E Só para fechar aqui Que eu tenho Realmente Eu tenho que ir lá Para o escritório Para ter uma reunião Eu vou me despedir aqui Continue aqui Com o Paulo Paulo, gratidão Pelo convite Conte comigo aí Tamo junto Deixa eu ir lá trabalhar Porque não é mágica Não cai do céu Chegou hora de decolar Valeu Se você quer estar comigo Nesse sábado É o seguinte Digita Sala Aqui Digita aqui para mim Sala Que vai chegar um link Para você aí Se liga Vai chegar um link aí Para você E eu vou te falar uma coisa Eu estou dando esse conteúdo aqui Gratuitamente Agora nessa aula de sábado Onde eu vou entregar Um plano prático Você vai pagar Uma taxinha aí De R$ 997 Por R$ 47 É o que você vai pagar R$ 47 Para você poder participar Paulo, não quero pagar R$ 47 Quero de graça Cara Não Sabe por quê? Só para você dar valor Porque As pessoas pagam R$ 15 mil Para passar 4 horas comigo 6 horas comigo Aqui Na sede Das nossas empresas Eu tenho um mentorado Que não paga R$ 80 R$ 100 mil Então veja Eu cobro um valor Para poder pegar As pessoas que realmente Querem mudar de vida Só para isso É só por questão de seleção Eu não precisava Não precisaria cobrar Mas eu tenho aprendido Selecionar pessoas melhores Porque pessoas melhores Dão resultados melhores Vai ser das 9 Às 12 horas Nesse sábado Cancela todos os seus compromissos Você esteja comigo Que você esteja comigo Das 9 às 12 Eu vou te ensinar Um plano prático Para você faturar De R$ 10 a 50 mil Por mês Em 2024 Com o seu negócio Trabalhando da sua casa Digita sala E para você pegar Essa oferta aí Você vai pagar Esse link Que vai aparecer Para você aí Porque ele vai Expirar depois Perfeito? Então digita sala aí E vamos comigo Às 9 às 12 Nesse sábado Você ligou? Só você digitar sala aí Que vai chegar o link Para você Vai ser simplesmente Sensacional Vai ser pelo Zoom Tá gente? Vai ser pelo Zoom Evento Não vai ser animado Vai ser ultra animado E eu vou entregar lá Algumas chaves Que eu tenho aprendido Com bilionários Com milionários Com celebridades E atletas de elite Se ligou? Vamos fazer uma oração Agradecendo aqui Senhores Tudo que nós aprendemos Digita sala aí Vai E vamos agradecer Deus Muito obrigado Por mais essa live Hoje com meu amigo Reinaldo Zadun Muito obrigado Por todo o conhecimento Muito obrigado Por tudo que nós Tivemos de graça Nesse local Muito obrigado Por mais um dia de vida Muito obrigado Até mesmo Pela perseguição Porque ela acelera O crescimento Muito obrigado Pelas críticas Porque elas Direcionam a nossa energia Para fazer mais Muito obrigado Por cada pessoa Que aprendeu Hoje aqui E que vai colocar Em prática Muito obrigado Pelos membros Do nosso Mastermind Muito obrigado Por todos que estarão Comigo na sala No sábado Muito obrigado Senhor Muito obrigado Porque esse é o começo De um novo tempo Muito obrigado Pelo derramar Do teu espírito No nosso grupo Ontem Muito obrigado Senhor Muito obrigado E você que está me assistindo Pelo que você é grato Quero que você Na sua casa Agora sinta-se Ricamente abençoado Sinta-se altamente favorecido Sinta-se profundamente amado Que a riqueza de Deus Corra nas suas veias Em avalanches De abundância E que você possa conquistar Muito Muito Mais Em nome de Jesus Amém Gente Muito obrigado Tamo junto Amanhã tem mais Amanhã às 10 horas Eu vou receber Um convidado especial E quem será Esse convidado Quem será Essa convidada Que estará comigo Amanhã às 11 horas Eu nesse momento Vou lá jogar Meu tênis Com Quem será o pato Da vez hoje Acompanha nos stories Quem sabe eu divulgo Quem eu vou jogar agora Gente Tamo junto Vamos pra cima Pra quem perguntou Como é que faz Pra passar esse dia Comigo aqui Se você é empresário Já está com seu negócio Faturando E quer levar seu negócio Do 7 Pra 8 dígitos Ou seu negócio De 6 dígitos Pra 7 dígitos Coloca O seu DDD Número Coloca o seu DDD Número Lá no meu direct Que o pessoal do meu time Liga pra você Beijo Tamo junto E vai que dar Tchau gente Ó Quem fez o print Posta lá e me marca Tá bom Tamo junto Vai que dar